Vou fazer agora então a entrega de mais um presente na sua vida, mais quinhentão hein, olha que beleza, olha que beleza, é mais dinheiro gente, é mais gente sendo contemplada e recebendo ao vivo aqui no TVC agora, quinhentão, 100, 200, 300, 400, 500 reais, é isso mesmo, é a promoção presente na sua vida que vem sorteando muita gente. Vamos aqui na 3 agora, já está posicionada aqui a minha querida Deise, oi Deise, oi prazer, tudo bem minha querida? Tudo bem minha querida? Tudo bem, então só para todo mundo saber, porque eu já te perguntei, mas para todo mundo que está em casa saber, qual que é o bairro seu? Jardim Carandá. Jardim Carandá, ô meu povo do Jardim Carandá, que por sinal dá uma audiência para a gente. É verdade, eu disse que ia falar. O pessoal lá assiste, porque eu sempre recebo mensagens, o pessoal falando lá do Jardim Carandá. Estamos sempre presente, junto contigo. Obrigado, viu? Obrigado meu, que Deus abençoe. Amém. Agora como você está sentindo receber quinhentão? Nossa, o coração está disparado. É mesmo? Está nervosa? Eu acho que era, eu achava que era um trote, né? Eu falei, não. Mais uma. Falei com a Mari, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou retornar a ligação para saber se é verdade. Boa, boa. Não, mas é isso mesmo. E foi exatamente isso que ela fez, ela retornou a ligação, falou, oi, me ligaram falando que eu ganhei na promoção, eu disse, sim, foi eu, dela, achei que era um trote. Não, mas ó, você sabe que você fez certinho, né? É. Não pode cair não, porque tem gente, infelizmente, que está o tempo todo em casa só bolando o jeito de enrolar o povo. É verdade, é verdade. Então a gente tem que se confiar sempre mesmo. É verdade. Mas dessa vez é sério, quinhentão na sua mão. Onde foi que você fez a compra? No posto Paraty. Posto Paraty. Abasteceu lá? Abasteci, enchei o tanque de carta, enchi o cupom e ganhei. Estou aqui, ó. Que legal, hein? Vai ganhar quase dois tanques. Quase dois, exato. Então, vai lá, Mari. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos contar aqui. 100, Deise. 200. Meu Deus. 300. 300, Pila. 400. 400 reais. 500 reais. Ê, beleza. Aqui, então. Já tem destino? Já, um pouco, vai. Eu vou prestigiar o posto Paraty, vou retornar lá. Olha aí, ó, que legal. O dinheiro volta pro posto. Eu volto pro posto. Tem que abastecer, né? Tem que abastecer, tem que andar, né? E a outra parte? A outra parte, acho que vai ter um lanchinho com as crianças. Ô, que legal. Quantos filhos você tem? Tenho duas meninas. Duas meninas? Qual o nome delas? Brenda e Júlia. Brenda e Júlia. Uma de 13 e uma de 9. Brenda e Júlia, a mamãe tá na TV recebendo quinhentão em grana. E vai... Ó, ó, seguinte. O sorvete tá liberado, a sobremesa também, porque hoje a mamãe tá patroa. É, hoje eu tô. Minha querida, obrigado, viu? Obrigada, prazer em conhecer todos vocês. Prazer é nosso receber você aqui. Prazer é nosso, pelo dia do cliente e pela parceria de todos. Que legal, brigadão, viu? Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Rúdia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.